Passando aqui por mais uma ponte Olha isso Registrar lá, né? Registrar lá Vamos ver os pescadores lá Bom dia Vamos que vamos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Isso é sempre as esquerdas, né? Olha lá eles lá de novo Os caiaqueiros Vamos ver Vamos ver Então aqui a trilha vai apertando Entendeu? Vamos ver Tá vendo? Muita 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 represa, né? E aqui a gente vai Então aqui, né? Galera, né? Galera, já se torna uma trilha mesmo Entendeu? Entendeu? Quem disse, né? Quem disse, né? Eu não, né? Eu não ia fazer trilha, né? Eu não ia fazer trilha, né? Aí Vamos fazer trilha E aí, né? E aí, né? Aí, né? Aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? E aí, né? Então essa parte Então essa parte aqui Ela fecha bastante Se torna mesmo uma trilha Sempre escutando O rio E os pescadores Aqui pra baixo E aí E aí E aí Vamos lá. Aqui eu já visto já, olha isso, já estou vendo a estradinha lá do outro lado já, então aqui ó, nada. É, trilha mesmo, aqui é trilha, olha. Vamos lá. 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 Aqui tem uma árvore caída, né? Olha isso 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 Olha isso